As pessoas às vezes falam, os homens são assim assados, as mulheres são assim assado, os cariocas são isso, isso, aquilo, os paulistas são desse jeito, a professora tal é chata, a cidade tal é muito limpa, a outra cidade não é tão limpa assim. Em geral, isso são generalizações. É apresentar aquilo que é particular como se fosse geral. Então, generalização. A generalização, em 90% das vezes, ela é besteira pura. 90% das vezes, quando as pessoas falam que carioca é isso, carioca é aquilo, paulista é assim assado, as mulheres são isso, os homens são aquilo, é besteira, besteira pura. Então, a generalização, ela tem utilidade, tem utilidade. E a generalização é boa também na ciência, porque na ciência, muitas vezes, de eventos particulares, de eventos poucos, se tira conclusões para muitas coisas, quando se chega ao conhecimento das variáveis que efetivamente geram aqueles eventos. Então, a generalização, ela é boa, não é verdade? Ela é... eu vou dar o exemplo de uma generalização que pode ser boa, pode ser útil. Na minha experiência de orientar pessoas no trabalho, etc., muitas vezes eu falei para as pessoas o seguinte, não, não faça sociedade, evite ser sócio de alguém, não faça sociedade. Ah, mas por que eu vou conseguir, porque ele é meu cunhado, ele é legal, é bacana, etc. Mas é que eu sei que pela experiência, pela prática, um grande número de sociedades entre pessoas pouco experientes, elas dão errado, as pessoas acabam se odiando. Então, é uma generalização, correto? Mas ela tem utilidade. Então, a generalização tem alguma utilidade na ciência e na vida prática. Entretanto, na maioria das vezes, como nós já falamos, como eu já falei, ela é besteirol puro, besteirol puro. Por isso, é inadmissível a generalização que o ministro da Educação fez, que ele disse que o brasileiro viajando é um canibal. Agora, quando se faz e que o brasileiro rouba coisas em hotel, rouba coisas no avião, etc, etc. Isto é ridículo para um ministro falar. O ministro não pode falar um negócio desse de jeito nenhum. Por quê? Primeiro, porque nos ofende. Todas as vezes que alguma mulher fala que os homens são assim, assado, eu falo, espera um pouquinho, você perguntou como eu sou, eu não sou assim, correto? Todas as vezes que fala que o paulista é isso, aquilo, que o carioca é não sei o quê, que o mineiro é assim, sabe? Ofende as pessoas, essa generalização. Ofende as pessoas que não se enquadram num determinado, digamos assim, modelo. Então, a generalização é inaceitável. O ministro não devia ter feito isso de jeito nenhum. Ofende as pessoas e ele está sendo injusto na sua colocação. Não se espera isso de alguém que ocupa cargo de relevância. Se a gente falar na mesa do bar, uma discussão, uma brincadeira com cerveja, os cariocas são isso, são aquilo, os mineiros são mão de vaca, enfim, aí é tudo brincadeira, está tudo valendo. Mas, quando consideradas num ambiente de seriedade, generalização é inaceitável, desse tipo de generalização. Portanto, fique de olho. Quando alguém falar, ah, as pessoas de tal categoria são assim assado, aí você pergunta, quais? Ah, os brasileiros lá fora roubam. Há quais brasileiros? Quanto? Qual o porcentual? Pergunte assim, porque aí acaba a discussão. As generalizações, muitas vezes, são ofensivas, inadequadas. As generalizações, muitas vezes, são ofensivas.